Música Bom, e hoje nós viemos a Mobenzane, a maior empresa do mercado metal borracha do Brasil. Eu estou aqui com o Elinaldo, que é consultor técnico da Mobenzane. O Elinaldo primeiro quer agradecer a você em nome da Mobenzane. A Mobenzane é uma indústria de metal borrachas. O que é metal borracha? Porque basicamente os produtos são compostos de metal e de borracha. Nós somos especializados na fabricação de buchas, batentes, coxins de motor e câmbio e coxins de amortecedor. Foi fundada em 1966, já são mais de 50 anos de muito trabalho. Parque industrial aqui em uma área de 30 mil metros quadrados. Um portfólio atualmente o mais completo do segmento automotivo. São mais de 2.100 itens ativos na nossa linha, todos produzidos dentro da nossa unidade. Algumas dicas, algumas pegadinhas que tem de alguns modelos. Vamos falar do batente do amortecedor do palio. A gente fala palio, mas a gente fala da família. Que aí é palio, palio e quente, estrada, que é a mesma família. Fiat Deia é a mesma família. A Doblou usa também esse coxinho aqui, a família. Que essas peças elas têm lado, lado direito e lado esquerdo. Quando o carro é direção mecânica, a peça trabalha de um lado. Quando o carro é direção hidráulica, a gente tem que fazer a inversão desses coxins. Então, na embalagem da Mobenzano, para carros com direção mecânica, lado direito. Para carros com direção hidráulica, lado esquerdo. Por que a gente faz a inversão de lado? Porque muda o ângulo do caster do carro, que é a inclinação da torre. Para a direção mecânica, ele trabalha em uma posição. Para a direção hidráulica, ele trabalha em outra posição. Por isso que faz essa inversão de lado. Todos esses coxins, todos eles, a estrutura da peça, ela tem um ressalto maior na sua estrutura. Você está vendo aqui. Carro com direção mecânica. Eu vou pegar este ressalto aqui e vou apontar ele... Para a parte de trás. Para a parte de trás do carro. Com o para-brisa do carro. Seu carro com direção hidráulica, eu mudo de lado. Essa peça, ela passa a ser lado direito. Eu vou pegar o ressalto que tem aqui na peça, vou apontar para a frente do carro. Então, os dois lados, tanto o lado esquerdo como o lado direito, direção hidráulica, para frente. Consegue montar dois coxins lado direito no carro, dois coxins lado esquerdo. Só que quando o carro for para o alinhamento, o alinhador não consegue alinhar. Porque vai dar diferença no caster do carro. É um capricho das peças no Benzoni. E isso está com toda a família, com toda a linha. Você tem esses pontos aqui de apoio. Nós mandamos com três apoios de borracha colado na estrutura do coxin. Qual é a função desses três apoios, Marco? Evitar o atrito entre o metal do coxin e a carroceria do carro. Por quê? Porque esses coxins, eles têm dois pontos de fixação de um lado e apenas um ponto de fixação do outro. Os produtos da Mobenzoni já seguem com essa melhoria, com esse trabalho. Então, o aplicador não precisa se preocupar. É tirar da embalagem, observar o lado de montagem, se o carro é direção mecânica ou direção hidráulica e montar a peça. Irinaldo, quero novamente agradecer conhecer a Mobenzoni, conhecer do portfólio, do trabalho social que vocês fazem. Em nome da Mobenzoni e toda a nossa diretoria, eu quero agradecer a oportunidade, a sua visita. Quer saber mais dos produtos Mobenzoni, do portfólio, todas essas famílias, do projeto social. Quer saber também dos treinamentos, do apoio técnico, agora articuladores também, mas principalmente... Metal Borracha. Metal Borracha Mobenzoni. Metal Borracha Mobenzoni. Transcrição e Legendas Pedro Negri